A área da Amazônia ocupa 59% do território brasileiro. Sua distribuição consiste em 775 municípios e representa 67% de todas as florestas surpicas do mundo. Nela, ocupam povos das mais diversas raças, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, o que consiste em 12,3% da população nacional. Esses povos vivem, em sua maioria, da economia de vida do extrativismo de frutos, sementes e animais. Baseado nisso, surge a preocupação de como retirar da natureza e mantê-la em pé, sem precisar agredi-la. Pensando nisso, entidades preocupadas com a exploração da Amazônia vêm trabalhando incansavelmente para buscar ações que evitem essa agressão. Por isso, a Rede Origens Brasil procurou reunir, nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2019, com o apoio do Imaflora, extrativistas quilombolas, indígenas e ribeirinhos dos territórios da Calha Norte, Xingu, Rio Negro e Solimões, com as empresas e entidades apoiadas, com as quais os mesmos vendem os produtos retirados. Para mostrar que consegue-se retirar produtos da Amazônia, valorizando o produtor, sem precisar agredi-la para isso. O Imaflora é uma iniciativa que visa construir conexões, desde os produtores até os consumidores, privilegiando uma cadeia de valores de comercialização que seja ética, que seja transparente, e que possibilite aos consumidores entender e acompanhar o que está por trás, qual é a história dos produtos que eles estão consumindo. A importância para mim é que o Imaflora veio facilitar um pouco mais a vida das comunidades em relação à produção, facilitar o modo de vida em questão de produção. A gente sabe que as nossas comunidades aqui têm muitos produtos para exportar. A gente vem trabalhando com esses produtos já há cinco anos, com uma parceria com o Imaflora, preservando a floresta, fazendo o trabalho de mapeamento, fazendo o trabalho de reflorestamento também, e puxando os produtos que tem na floresta e conhecendo os parceiros novos também, as empresas que estão chegando perto da linha através do Imaflora. É uma instituição importante para nós, da Beraca, é uma comunidade tradicional dos quilombolas, da Calha Norte, onde nós fazemos um trabalho juntamente com eles, com alguns produtos de extrativismo, especificamente a Copaíba, mas tem outras grandes oportunidades também. Inclusive esse produto nós tivemos uma oportunidade muito interessante de trazer a certificação orgânica para eles, para agregar mais valor ao produto e trazer mais renda para a comunidade. E é importante para que a gente possa ajustar as diferenças que existem entre as nossas culturas também, para que a gente possa vir aqui como empresário, como empresa do sul do Brasil, aprender as questões culturais dos povos daqui, e que eles possam também compreender as nossas dificuldades, as nossas questões que nós trazemos, para poder usar os produtos que são feitos aqui, que são da natureza do local. Legenda Adriana Zanotto